as aulas no Telegram, criei um grupo lá chamado Tempo do Fim e coloquei o senhor, coloquei a de Ricardo, coloquei todo mundo que eu conheço aí quem quiser qualquer aula lá, tá tudo lá inclusive aquela Ah, sim, o Tempo do Fim, né? Ah, eu já tava lá, né? Eu já tava lá É, então, inclusive aquela que foi derrubada tem o curso Andando com Jesus e o Tempo do Fim então eu coloquei lá depois eu coloco Andando com Jesus também, em todas as aulas eu faço o repasso Tempo do Fim é por causa do canal Andando com Jesus é por causa do curso tinha aquele curso no princípio e no fim que tinha um grupo que eu eliminei, né? porque terminou só se for dado novamente então orem a Deus, se for da vontade de Deus nós vamos fazer o curso Guerra Celestial vamos ver a Guerra Celestial desde quando ela começou lá no céu e quando ela vai terminar lá no céu também, né? Passando pela Terra Amém, né? Olha Eu acredito, pastor Lucas, que o inimigo está sendo encurralado, né? Amém Sabe por quê? Lembra lá quando tem a guerra no céu que ele é tirado pra Terra, né? Daí ele é encurralado na Terra, né? Como se fosse isso, né? Hoje hoje nós estávamos vendo um documentário sobre os planos malignos, né? Dessas coisas mundiais agora Opa, já está gravando tem que tomar cuidado e aí eu e minha filha nós oramos cancelando todos esses planos hoje ficamos em batalha aqui orando Amém, amém Quem vai orar então, por favor se pronuncie Se ninguém se dispor eu posso orar, né? Mas se alguém sentir no coração Não falamos nenhuma palavra proibida até agora, não Amém Então vamos Se não dá trabalho pra depois editar, né, pastor? Por causa da daquele negócio nefilínico lá Sim, sim, sim Então eu vou orar agora então, vamos lá, né? Ora, pastor Pai querido, Pai santo estamos aqui na tua santa presença, né? Que o teu amor a tua graça esteja aqui conosco com certeza, né? Entre nós dentro de nós em nome de Jesus Cristo Pai amado né? Em nome de Jesus e eu peço a tua benção aqui, Pai, agora, né? Pedimos que os teus anjos estejam aqui ao redor já, né? Em cada um e nessa transmissão né? Segurando, Pai todos os ventos do inimigo todos os ventos do mal em nome de Jesus Cristo e peço a tua benção aqui, peço que o teu Espírito Santo, né? possa estar inspirando e capacitando, né? o nosso pastor Lucas em nome de Jesus em tudo aquilo que ele vai falar tudo aquilo que a gente vai ler a gente pede que a gente possa crescer no conhecimento Pai querido e na graça também nos dois a gente precisa da graça a gente precisa da presença do Espírito Santo mas também de conhecimento nós precisamos é muito importante extremamente importante glória a Deus aleluia muito obrigado e o senhor traga aqui aqueles que o senhor quer que esteja aqui conosco em nome de Jesus já oramos para que todo impedimento das pessoas estarem aqui em nome de Jesus cai por terra e cai por terra toda a ação do inimigo aqui neste lugar e na casa de cada um aqui Pai querido em nome de Jesus que nós sejamos ricamente abençoados nesse dia de hoje em nome do senhor Jesus amém amém e amém 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 vamos então começar então irmãos é só um esclarecimento quando a gente está usando aqui Mateus tem esse esse símbolo aí AMH é eles conseguiram resgatar o Mateus hebraico né porque Mateus foi escrito em hebraico a João foi escrito em hebraico e Apocalipse foi escrito em hebraico para os teólogos que tentaram resgatar os manuscritos eles retornam até os manuscritos dos gregos tá e aí eles falam que o Mateus foi escrito em grego João foi escrito em grego Apocalipse em grego só que na pesquisa do Michael Rudd ele encontrou os manuscritos mais antigos que os gregos que são os hebraicos tá porque alguns foram guardados pelos judeus que se converteram por isso que não vieram à tona durante esse processo aí de estudo e teologia da do novo testamento tá bom e aí aquilo que não está escrito nos originais ele não considera como como algo que aconteceu tá bom aí por isso que está esse título aí Yeshua e os discípulos não cantaram nenhum hino e foram para o Monte das Oliveiras por isso que ele colocou esse título aí porque não está escrito nessa hora que ele que ele vai ser traído lá que eles eles cantam um hino né está escrito não sei se é no Mateus deixa eu olhar no original então foram feitos alguns acréscimos aí né que o próprio senhor já falou que muita coisa foi mudada o sentido mas Deus vai usar isso a nosso favor porque todas as coisas cooperam para o bem naqueles que amam a Deus tá então o verso 30 está escrito em Mateus 26 30 entendo cantar no hino saíram para o Monte das Oliveiras ele não encontrou esse verso como assim alguns outros no texto hebraico tá bom por isso que está escrito isso aí então eles voltaram para o Monte das Oliveiras tá então a parte de cantar o hino aí alguém colocou aí nas traduções que se seguiram e voltaram para o Monte das Oliveiras que é o mesmo versículo Marcos 14 26 então nós vamos ler aqui Marcos 26 30 Mateus 26 30 Marcos 14 26 Lucas 22 39 João 14 31 B Mateus 26 30 na hebraica tá escrito assim eles voltaram ele colocou Marcos colocou um acréscimo ele colocou para os Montes das Oliveiras né então e voltaram ao Monte das Oliveiras e partindo esse ele foi como de costum para o Monte das Oliveiras isso eu disse também então isso logo depois da ceia lá onde foi revelado que haveria uma traição e o senhor disse levante-se e vamos embora daqui aí a caminhada até o Getsemane que é o Getsemane pronunciado como Getsemane é a prensa da Oliva tá prensa da Oliveira lá que é o local onde tem várias Oliveiras dizem que tem Oliveiras até do tempo de Jesus são bem velhas lá eu não fui no Monte das Oliveiras não sei porque é bem em frente né eu fiquei desapercebido eu fiquei uma hora lá lutando contra um árabe lá e queria me pôr num carro e fazer conhecer Israel inteiro e levar pro lado árabe como eu tava com aquele problema de ser sequestrado pelos países árabes lá por causa do conhecimento científico que eu tenho eu podia ser sequestrado e ser posto pra trabalhar lá com alguma arma porque na entrada quando eu cheguei em Israel já teve esse problema lá o Mossad sentou comigo e perguntou o que eu tava fazendo lá aí eu tive que apresentar os e-mails que eu troquei com o professor lá em Israel porque eu fui dar uma palestra lá aí acabei sendo honrado né recebi uma carteirinha de que eu podia transitar lá por trinta ou sessenta dias não seis meses se eu soubesse tivesse dinheiro eu tinha ficado seis meses em Israel mas eu não consegui né só fui dar minha palestra fiquei uma semana e depois me embora tá bom Yeshua disse aos discípulos que eles ficariam ofendidos e dispersos mas que ele os encontraria na Galiléia após a ressurreição décimo quarto dia do primeiro mês quatro mil e vinte e oito depois da criação quarta-feira vinte e oito de abril do ano vinte e noite da vinte e oito da nossa era semana sessenta e três dia quatrocentos e trinta e oito do ministério de Jesus Mateus vinte e seis de trinta e um a trinta e dois Marco quatorze vinte e sete a vinte e oito veja bem pessoal teve o calendário juliano e gregoriano o gregoriano é esse que nós usamos o juliano foi o anterior então entre o juliano e o gregoriano teve um acerto aí a ser feito tá então esse a contagem é quase a mesma talvez tenha uma diferença de semana alguma coisa assim e aqui quando ele está contando aqui ele está contando vinte e oito ano vinte e oito no calendário juliano porque o calendário juliano ainda é usado para fazer a retrocedimento no tempo para cálculo de datas tá bom a via dois vamos fazer os comentários que ele fez aqui em cima trezentos e cinco que é quando ele fala da e o da diz senhor como é que irá manifestar não ao mundo tá esse trezentos e cinco e esse outro é Judas perguntando né sobre sobre a manifestação de Jesus para eles e não para o mundo né que Jesus se manifestou em particular para eles né depois da ressurreição e para alguns algumas pessoas né que não foi uma manifestação total para o mundo tá e tem o trezentos e sessenta e seis quando você mergulha bastante na comunhão com Deus você pode ler até um apócrifo e você descobre pelo próprio espírito de Deus se aquilo que que ele está relatando é verdade ou não tá então esse trezentos e seis aqui voltaram né eu vou ler também e Deus te mostra quando um apócrifo não tem nada a ver com o evangelho tem contradição e tal ou quando não tá então às vezes algumas coisas que completam os evangelhos que a gente tem alguns fatos alguns detalhes estão nos apócrifos tá havia dois nomes dois homens de nome igual né Yerudá que é Judas reclinados para jantar naquela noite Yerudá Benchimon que é o ishi cariota chamado Yerudá nessa versão que traiu Jesus João 13 26 Yerudá vem chamado de duas maneiras Lebeu e Tadeus no livro de Mateus né Mateus 10 3 Lucas 6 16 Marcos 3 18 Atos 1 13 que foi escritor da epístola de Judas então esse Judas que perguntou onde é que você vai se manifestar a nós e não ao mundo foi o Judas que escreveu a epístola de Judas tá o Judas irmão de Jesus só se converteu depois tá Mateus 26 30 assim é o que o pessoal menciona tá Mateus 26 31 Marcos 14 26 a Almeida revista corrigida de 1911 e as versões gregas tanto de Mateus como de Marcos dizem e quando eles cantaram o hino enquanto Mateus hebraico concorda com Lucas e João que não haviam nenhum hino em vez disso eles retornaram ao Monte das Oliveiras onde havia permanecido nos últimos cinco dias palavra no hebraico viashivu é retornou é muito semelhante a palavra viashiru tá viashivu e viashiru que é viashivu viashivu é retornou viashiru é eles cantaram por isso que a tradição aparece um cântico aí tá então certamente está escrito assim eles retornaram ao Monte das Oliveiras e aí traduziram como eles cantaram que é uma uma letrinha no hebraico se o o escriba não escreve direito o tradutor né fica faltando aquele pedacinho já vai tropeçar ali mas nenhuma canção aparece no Mateus hebraico em várias partes do evangelho de Mateus vemos uma palavra grega incorreta usada para traduzir uma palavra hebraica muitas vezes dependendo de uma letra hebraica diferente com a evidência de que esse mesmo problema ocorre na versão grega de Marcos também temos motivos suficientes para que o evangelho de Marcos também pode ter uma fonte hebraica original então o evangelho de Marcos pode ter uma fonte hebraica assim como Mateus então o escribo disse todos vocês serão aflitos por minha causa esta noite porque está escrito ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas aí tem um comentário lá embaixo depois eu leio mas depois de ter ressuscitado irei adiante de você ou de vocês para a Galileia é sempre o Google dá essa essa traição aqui pois eu estou comentando sempre aqui porque depois se eu fizer uma revisão eu vou alterar então Jesus disse todos serão afligidos por minha causa esta noite isso aqui é Marcos porque está escrito ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão mas depois de ter ressuscitado irei adiante de vocês para a Galileia então depois da ressurreição ele foi direto para a Galileia Kepha discone de Yeshua que diz a ele pela segunda vez que ele o trairá sinceramente eu digo a você hoje esta noite pela segunda vez que antes que o galho cante você vai me negar três vezes então vamos ver novamente essa passagem aqui Mateus 26 33 35 Marcos 14 29 31 Kepha que é Pedro respondendo disso embora todos se aflijam por você eu nunca me afligirei Yeshua disse em verdade você que esta noite antes de criar Hageber você vai me negar três vezes Kepha disse mesmo que seja necessário que eu morra contigo não te negarei e todos os discípulos disseram o mesmo então tem vários comentários aqui eu vou ler depois então Kepha disse a ele mesmo que todos se aflijam eu não é meio arrogante Yeshua disse a ele eu te digo a verdade hoje que esta noite pela segunda vez que antes que o galho cante você vai me negar três vezes mas ele dizia com mais insistência se fosse necessário que eu morra contigo não te negarei todos eles disseram o mesmo Yeshua parou para ensinar os discípulos no vale do Cedron a caminho do Getschmanem que é o Getschmanemem então essa passagem aqui que ele está falando que as ovelhas feririam o pastor e as ovelhas serão dispersas está em Zacarias 3 e 7 agora essa parte aqui que antes que o galho cante vamos ver aqui o comentário antes que o galho cante que é no meio da revista corrigida em 1911 está escrito né Niriath Habgeber significa literalmente o chamado do homem há uma discussão talmúdica muito antiga sobre o sorriso significado uma posição é que se refere ao homem que estava no templo e foi designado para chamar os sacerdotes e levita para os vários serviços diários a outra posição é que ele se referia a um galo acima dessas duas posições é necessário esclarecer que Kriat Habgeber tornou-se uma expressão para designar a hora pouco antes do nascer do sol quando a noite começa a clarear não era necessário que Kepha estivesse perto da pessoa que chamava no templo ou de um galo para receber para perceber que era o tempo que Yeshua havia mencionado então alguma coisa ia confirmar que naquele momento Pedro estava negando tanto faz um chamado que era feito de manhã quando chamavam para ir para o templo como um galo cantar tá bom então existe essa diferença de interpretação por causa das palavras que são aqueles como é que chama quando uma frase é dita numa língua e não existe na outra não é figura de linguagem é expressão idiomática Marcos 14,31 a Humilha Revista 1911 diz em verdade vos digo que hoje nesta noite antes que o galo cante duas vezes você me negará três vezes então era feita um cântico de dois duas vezes do galo ou uma chamada de duas vezes de alguém né opa que barulho é esse não há referência ao galo cantando duas vezes em qualquer um dos evangelhos ou qualquer um dos manuscritos antigos de Marcos até que uma segunda canção foi adicionada nos textos posteriores de Marcos 14,68 em uma tentativa de justificar essa interpretação veja a nota Marcos 14,72 1 tá que vai lá na frente não acho que é pra trás deixa eu ver que evento que nós estamos vendo que ele chama aqui de evento 182 lá pra frente ele vai fazer novo comentário 187 percebendo que há segundo canto do galo em nenhum registro que não há um segundo canto do galo em nenhum registro do evangelho que nem em nenhum dos manuscritos antigos esta variação interpretada como produzir um total de seis gerações duas vezes três vezes que é seis variações dentro do registro foram forçadas a produzir mais três gerações mas essa manobra tortuosa é desnecessária a verdade é evidente na cronologia do texto na mesa do jantar naquela noite Yeshua disse a Kepha que ele não poderia acompanhá-lo para onde ele estava indo Kepha insistiu que ele aceitou o desafio e disse que morreria por isso Yeshua disse a ele que iria negar três vezes antes que o galo cantasse ao amanhecer evento 181 posteriormente tendo deixado o cenáculo pouco antes de cruzar o vale do Sidron do Sidron não é Kidron Yeshua disse aos discípulos que todos eles sofreriam e seriam dispersos como ovelhas evento 182 foi quando Kepha protestou a Yeshua e declarou firmemente que ele nunca o abandonaria Yeshua então disse a Kepha pela segunda vez que negaria três vezes antes do galo cantar assim duas vezes naquela mesma noite Yeshua disse a Kepha clara e enfaticamente que ele negaria três vezes antes que o galo cantasse apenas colocando cada palavra e detalhe dentro do contexto da cronologia linear pode-se ver que a profundidade do escrito original divino revela e resolve as contradições aparentes que atormentam os leitores da Bíblia há séculos então por causa das traduções houve várias interpretações desse ponto aí e ele está resolvendo essas inconsistências aí explicando essa contagem de que Pedro insiste duas vezes na mesma situação e Jesus fala que ele nega três vezes que ele negará três vezes é para uma pessoa insistir duas vezes em alguma coisa ela estava muito dura não sendo uma convicção verdadeira estava muito dura de coração então vamos colocar isso como um exemplo para nós não termos essa atitude de dureza eu acredito irmãos que toda vez que a gente percebe uma dureza no coração embora eu sempre falo que afeições de alma não mudam afeições de espírito aquilo que você está fazendo e falando e sentindo na sua alma não necessariamente altera a sua condição espiritual o que altera a condição espiritual é você orar e clamar e pedir para Deus intervir lá no íntimo mas as vezes você percebe uma dureza no seu coração eu do meu ponto de vista eu acho que toda vez que você perceber uma resistência contra Deus uma dureza vai em oração e pede para Deus tirar aquilo eu já de pronto faço isso e as vezes eu fico triste porque leva tempo leva tempo para uma dureza sair do coração uma resistência um costume nós adquirimos muitos costumes na igreja muitos costumes de alma e não é uma vida no espírito é um costume de alma o medo o medo é o maior cristalizador de costumes por medo disso por medo daquilo você não busca Deus para resolver aquela situação você mesmo eu me suprimo disso uma vez um irmão perguntou para mim eu devo ler os apócrifos eu falei assim olha se você for maduro na fé suficiente para que Jesus é o filho de Deus e que nada te move desse lugar você pode ler os apócrifos com todo problema sem nenhum problema com toda liberdade mas se você ainda é um cristão novo que está ainda vacilando se você ler você pode encontrar alguma coisa que faça você tropeçar então eu digo para não ler porque na igreja normalmente alguém fala não vai ler os apócrifos que não sei o que não sei o que eu não falo assim eu falo exatamente como eu falo agora como eu falei agora você é maduro tem condição de resistir qualquer qualquer contraponto pode ler não tem problema nenhum como eu já li vários e quando eu leio o Espírito Santo me mostra isso aqui é errado isso aqui é engano isso aqui está contradizendo porque a própria palavra de Deus tem uma estrutura e quando você conhece a estrutura da palavra de Deus você vê que aquilo está errado é mais ou menos aquilo que o pastor João sempre fala também sobre o amor de Deus então nos apócrifos você encontra coisas tem apócrifos bons apócrifos bons tem o Apocalipse de Barup que eu achei muito bom tem um outro que eu li outro dia que eu achei muito bom também mas tem que ter maturidade senão você você não entende vamos lá eu sou a videira verdadeira meu pai é o viticultor então nós somos comparados aqui na terra uma plantação de Deus toda vara em mim quem não dá fruto ele a tira e quem dá fruto ele o purificará para que dê mais fruto pergunta como é que alguém pode estar em Jesus e não dar fruto é uma pergunta que eu sempre fiz porque necessariamente quando você começa a andar com Jesus você dá fruto você dá fruto de amor de perdão de paciência é uma coisa que vai sendo elaborada no seu coração né mas existe aí se ele está falando que tem esse caso então Paulo ele faz o uso dessa palavra de uma outra maneira lá em Coríntios os cristãos carnais né e os cristãos espirituais o que são os cristãos carnais os cristãos que vivem no seu sentimento da alma isso é complicado porque até a hora que Deus fizer a divisória dentro do seu coração isso é alma isso é espírito você vai ficar se confundindo e aí a gente tem que clamar para Deus fazer a rompimento a separação para você pegar a tua alma e jogar ela para o lado do espírito senão você vai jogar para o lado da carne isso é uma coisa resistente né o inimigo resiste contra nós nesse ponto porque o inimigo do ponto de vista do pecado e da queda ele controla as nossas emoções e pensamentos porque ele injeta ele não necessariamente manipula mas ele injeta emoções e pensamentos mas quando você já sabe que ele que ele fica injetando isso na sua vida então você já bloqueia né e procura se jogar para o lado do espírito pedindo a Deus para guiar você em todas as decisões e não fazer a sua própria vontade né quando você tem que tomar a decisão é aquele momento lá que você realmente vai fazer coisas da alma né são os impulsos então orar sempre orar orar em qualquer situação orar orar qualquer coisa vai fazer uma compra vai comprar roupa comprar um carro vai alugar uma casa vai tomar uma decisão fazer um curso não vai fazer orar orar e deixa Deus mover né naturalmente as coisas acontecem quando são na vontade de Deus já estás limpo por causa da palavra que eu tenho falado a vocês então aqui a palavra ela faz essa limpeza né no nosso consciência mudando os sentidos do nosso pensamento permanecer em mim e eu em vós então né permanecer no Senhor é também guardar a palavra assim como o ramo não pode dar fruto por si só eu sou uma prova cabal disso né antes que eu não consigo fazer nada né e às vezes a gente é pretencioso acha que consegue fazer não eu consigo que nem o Pedro né acabou de falar e que ele ele não ia negar Jesus ou que ele ia ficar até o fim então Jesus está aproveitando aí como esse evento está na sequência do tempo para fazer esse tipo de exultação né que Pedro não estava conseguindo fazer nada porque né é Deus que faz em nós e a gente tem que buscar esse fluido e espírito para que as obras de Deus aconteçam em nós assim como o ramo não pode dar fruto por si só se não permanecer na videira vocês também não podem se não permanecer em mim eu sou a videira vós usamos quem permanece em mim ou nele esse dá muito fruto porque separados de mim vocês não podem fazer nada né eu quando não era cristão e às vezes eu li algumas passagens da Bíblia quando eu li isso aqui eu achava assim como eu não faço nada eu almoço eu janto eu como eu vou trabalhar né como que Jesus está falando isso não entendo essa palavra pois eu entendi o fazer alguma coisa é fazer coisas no reino coisas que tem resultado espiritual comer, dormir, levantar trabalhar, falar discursar fazer um curso escrever uma redação não afeta o mundo espiritual mas o que ele está se referindo são os frutos que movem o mundo espiritual tá bom quem não permanecer em mim será lançado fora como o ramo e secará e os recolhe e os lança no fogo e os queibam então aí já tem uma situação que esclarece o que ele falou ali em cima né toda vara em mim que não dá fruto ele atira e quem dá fruto ele purificará ainda mais então estar em Jesus é permanecer nele né e tomar a palavra como verdade quando eu fazia faculdade a professora de matemática tinha os teoremas e a prova do teorema que era verdadeiro aquela afirmação o teorema é uma afirmação e tem uma tese e você vai definir daquela tese como argumentos lógicos e você prova na verdade e você tem a verdade que são as palavras que as pessoas falam dos fatos que realmente aconteceram dos sentimentos que realmente estão dentro das pessoas que as pessoas confessam então quando eu era garoto eu sabia que verdade era esse conteúdo que a gente tem na vida das conversas que as pessoas contam dos fatos que ocorrem né que as pessoas relatam e das teoremas matemáticos que eram provados na escola então pra mim isso era prova da verdade então o que que era mentira mentira é quando alguém relatava um fato contrário ao acontecimento ou alguém confessava um sentimento ou uma ideia que não era aquela ideia que ele tinha dentro dele ele tava fingindo depois eu tive que entender que verdade é a pessoa de Deus e pra você fazer esse salto da da realidade humana pra realidade divina é gigantesco gente tem gente que passa a vida inteira pra dar esse salto e quando eu fui convencido que Jesus é Deus e ele depois me falou eu sou Deus e eu fui convencido aí ficou fácil porque aí ficou todo o escopo preparado quando ele fala eu sou o caminho a verdade é a vida bom eu sou o caminho então tem que seguir ele ele é a verdade então tem que acreditar nele ele é a vida então a vida não vai vir por meio dele então ficou assim ficou no automático isso por causa que eu creio que Jesus era Deus em carne as pessoas que não creem que Jesus é Deus em carne não conseguem dar os passos posteriores e é crer que ele é o caminho aí fica procurando Buda procurando Maomé procurando qualquer coisa não crê que ele é a verdade acha que a verdade tá na ciência tá num sei o que tá nas leis tá nos partidos políticos e não encontra a vida aí não sabe o que vai acontecer com ele depois da morte ele vive aí que nem um papel amassado no mundo sendo levado pelo vento pra qualquer lugar essa é que é essa é que é a questão tá bom se você permanecer em mim minhas palavras permanecerem em vocês peçam o que quiser e será feito a vocês nisto é glorificado meu pai que dê muito curto então eu falei pra vocês aula passada que nós temos o poder de pedir qualquer coisa pra Deus e Deus cumprir qualquer coisa isso aqui não tem restrição só que João faz uma ressalva lá nas cartas que nós devemos pedir coisas relacionadas à vontade de Deus porque você pode pedir coisas alcançar e se arrepender por causa do prejuízo de um pedido insensato então tem um ditado que diz assim cuidado com aquilo que você pede que você pode receber então é certeza que o que você pede você recebe isso é fato é basta você insistir 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 mas tenha sabedoria para pedir conforme a vontade de Deus que é a ressalva que João faz porque nós não estamos nesse mundo a passeio isso aqui não é uma colônia de férias isso aqui não é uma vida para sempre do qual as coisas podem ser definidas da forma como a gente quer as coisas aqui são perigosas melindrosas e precisam ser definidas conforme a vontade de Deus se você não entende isso você vai lutar contra Deus a vida inteira querendo fazer a sua vontade e a vontade de Deus inclui a nossa vontade nas necessidades básicas que nós temos porque Deus não nos dá o que nós queremos dá o que nós precisamos e às vezes são contraditórias mas o resultado é melhor e às vezes a nossa vontade o resultado é pior assim como o Pai me amou eu também vos amei permanecei no meu amor se guardares meus mandamentos permanecerão no meu amor então amor e obediência estão relacionados quem ama obedece assim como guardei os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor essas coisas vocês tenham falado para que a minha igreja esteja em a minha alegria esteja em vós e vossa alegria seja completa então quando você obedece Deus te dá alegria por retribuição então você não é uma pessoa triste naturalmente você recebe alegria e tem uma palavra em Salmos que diz a alegria do Senhor é a nossa força quando você tem a alegria de Deus você tem a força e para você ter força você precisa da alegria de Deus é os dois sentidos você pode parar e meditar nessa palavra a alegria do Senhor é a nossa força então o que eu quero dizer com isso quando eu tenho alegria eu tenho a força de Deus mas também quer dizer que para eu ter a força de Deus eu preciso ter alegria então força e alegria faz você caminhar tá esse é o meu mandamento que vos ameis uns aos outros como eu vos amei então é que o padrão é Jesus tá para o amor ao próximo porque tem um mandamento que diz amar ao próximo como a ti mesmo então se você ama pouco a você mesmo você vai amar pouco o seu próximo né se você ama muito a você mesmo você ama muito o seu próximo então essa régua ela flutua de pessoa para pessoa mas essa aqui não ó que é o mesmo como eu vos amei então essa régua aqui é absoluta ninguém tem maior amor do que esse que alguém derá a vida para os seus amigos então outra coisa que o cristão tem que aprender logo que se converte que acabou isso foi doido para mim gente eu levei tempo que a minha vida tinha acabado quando eu acabei de entregar tudo para Jesus e me converti por quê? uma que começa a vida eterna você não morre mais e outra que essa vida terrena encerra então você não é mais para viver para você mesmo e nem para fazer a sua vontade por quê? só que quando falavam isso falavam isso de uma forma restritiva que eu parecia um escravo e eu encontrava na palavra que está escrito que o escravo não permanece para sempre na casa e o filho permanece eu falava eu não quero ser escravo de Deus pendurado aqui um negócio furado na orelha ou no nariz e tendo que obedecer a Deus eu quero ser filho porque o filho permanece para sempre e todo mundo falava nós somos servos de Deus nós temos que obedecer e temos que ser servos e onde que está o fundamento disso aí por que que você precisa renunciar o seu eu eu gosto sempre assim quando eu educava minha filha eu dava a regra e o porquê da regra às vezes você recebe uma regra e não sabe o porquê e você transgrede a regra porque você não entende os momentos que a regra funciona e deixa de funcionar eu gosto de dar o porquê por que que nós precisamos morrer para nós mesmos encerrar nossa vida aqui entregar tudo para Jesus passar a viver uma vida nova uma porque ele tem a verdadeira vida isso é fato outra porque lá no Éden todos nós herdamos uma herança de morte da serpente a serpente quando ela induziu Adão a desobedecer a Deus ela injetou a morte é por isso que nós morremos nosso corpo terreno e morremos não temos direito à vida eterna então nós temos uma sermente da serpente entre aspas né não é uma semente literal mas é um domínio injetado em nós pela pecado de desobediência de Adão que ao comer do fruto do bem e do mal passou para a nossa vida terrena esse estado mortal então para eu anular esse estado mortal do ego do egoísmo da maldade da perversidade do engano da mentira de todas as corrupções que existem no mundo eu preciso renunciar a mim mesmo ora vamos pensar que a nossa vida são um prédio de dois andares tá tá bom então vamos lá vamos fazer a analogia eu moro em dois andares o andar de baixo é o meu corpo o andar de cima é a minha mente é a minha alma como é que eu vou governar o meu corpo e minha mente e minha alma se eu não tenho outro andar para cima para governar os outros dois de baixo é impossível concorda se eu tenho o meu corpo e a minha mente e a minha alma está no segundo andar eu só tenho uma casa de dois andares eu não consigo governar o meu corpo a minha mente e a minha alma é impossível então como Jesus falou para Nicodemus necessário você é nascer de novo porque nascer de novo é crer em Jesus quando crer em Jesus aparece o terceiro andar que é o espírito aí você passa eu estou usando a palavra andar para andar no espírito andar é prédio para andar no espírito estou fazendo um trocadilho quando você crer em Jesus você recebe o terceiro andar que antes estava morto estava destruído por causa do pecado da desobediência e do fruto do bem e do mal por quê? porque nos dois andares alma mente corpo certo? reinava o pecado não é fácil mesmo irmã Pam você falou toda a verdade é horrível é doloroso é crucificante é que nem a cruz de Jesus não é fácil então quando o homem comeu do fruto do bem e do mal se instaurou nesses dois andares um comando maligno de operação para a morte todos os seus impulsos são malignos são perversos são maus são inveja são os frutos da carne que o pessoal chama de matrix nós caímos nessa matrix quando você crê em Jesus você ganha um andar de cima então você sai fora dessa matrix de baixo que é os dois andares de baixo você começa a dominar sua alma e o seu corpo o mundo que não tem essa fé em Jesus que não recebe esse andar de cima que nesse andar de cima o espírito seu vai morar com o espírito santo fica só um o mundo pode controlar a si mesmo? não se você tentar exigir de uma pessoa mundana que ela tenha autocontrole que ela tenha isso que ela tenha aquilo ela tem que fazer um esforço enorme e um esforço até perverso diabólico contra ela mesmo porque ela não consegue fazer algo bom criar algo bom nela porque sem mim nada eu poderia fazer acabamos de ler então qual é a ideia? a ideia é a seguinte se você vê que alguém não sai da droga não sai da prostituição não sai da mentira não sai disso o que você tem que fazer? oferecer o evangelho oferecer o andar de cima ele vai descobrir que ele tem um andar para cima que ele vai morar lá em cima com Deus não tem aqueles ricos que moram na cobertura aquele último andar do prédio que tem a piscina tem tudo então você vai morar na cobertura da sua vida que é o andar do espírito certo? é isso que acontece quando você se salva ou quando você crê em Jesus Jesus está mandando você permanecer no andar de cima não descer mais para governar para ser governado pela alma e nem pelo corpo então quando entra a prostituição quando entra a lascivia o que que é? você está lá no primeiro andar andando no corpo quando entra as paixões os sentimentos aquelas emoções né igual igual cantor sertanejo vive de emoção você está no segundo andar e quando você entra na paz na comunhão com Deus você está no espírito entendeu? então essa é a diferença sem mim nada depois vai fazer sem andar de cima você não governa os outros dois amém? então você entendendo que você que a vida sua verdadeira surge no momento que você renuncia porque é uma contradição gente ué eu estou aqui para viver não estou estou aqui para fazer o que é bom ah eu tenho vontade então eu vou fazer a minha vontade nossa eu não posso fazer ué que vida contraditória é essa? era o que eu perguntava para Deus senhor o senhor está me castrando da minha própria vida como eu posso ser castrado da própria vida se o senhor me deu a vida que contradição é essa? eu achava Deus contraditório até que eu entendi então esse entender ele ele não resolve o problema mas ele te dá uma atitude a partir de agora eu vou tomar uma atitude em relação a isso vou andar de cima vou orar a Deus e vou buscar comunhão com Deus gente é terrível parece que tudo puxa você para andar de baixo tudo a sua carne a sua mente seus pensamentos suas emoções as pessoas ao seu redor as influências tudo puxa você para morar em baixo bom vós sois meus amigos se fizeres que vos mando tá bom então nós estamos aqui num processo de retirada desse mundo então você tem que sair fora né do seu da sua vida humana para viver uma vida espiritual não vos chamareis mais de sério porque o sério não sabe o que faz o seu senhor mas chamarei chamar-vos de amigo porque tudo que eu ouvi do meu pai eu vos dei a conhecer então gente é o seguinte eu não sei ainda em algum momento da minha vida eu perdi um certo domínio sobre o andar da alma e do espírito porque eu já andei no espírito num tal nível que eu fico chorando dia e noite clamando para voltar naquele nível de comunhão que eu tinha espiritual eu não sei se é um processo de amadurecimento que eu devo fazer e tal mas tem hora que eu falo assim senhor a única coisa que eu consigo fazer é pôr o joelho no chão orar e clamar porque as atitudes minhas não mudam se o espírito de Deus não não trabalhar dentro de mim não muda eu fico repetindo os mesmos erros mesmos erros parece um um robozinho um hamster numa roda não me escolheste mas eu vos escolhi e vos exignei para eles e dá fruto e o teu e o vosso fruto permaneça e para aqui tem outro erro né para tudo o que perdizou o pai meu nome vos consiga então obedecer a Deus ganha também esse galardão de ser ouvido e ser atendido tá isso é o que eu vos ordeno ame-nos aos outros se o mundo vos odeia sabe que ele me odiou muito antes de odiar vocês então o mundo odeia Jesus por que o mundo odeia Jesus né porque a semente da serpente incita a carne ao ódio todos os frutos da carne tá lá em Gálatas é incitado na carne a própria carne herdou o cachorro ele não sabe nadar ninguém ensinou o cachorro a nadar ele não sabe farejar ele não sabe fazer marcar território ninguém sabe ele não foi numa escola aprender aqueles costumes a própria o próprio programa do DNA dele incita ele a fazer as coisas de cachorro de gato o gato se lambe faz as coisas de gato e a carne faz as coisas da carne esse programa da árvore do bem e do mal leva você a odiar Jesus porque é o ódio que Satanás sente de Jesus é o ódio que a carne vai sentir tá e o mundo odeia nós por causa disso por isso que Paulo fala nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue mas os impérios e protestantes que estão ministrando sobre as pessoas pra trazer o ódio contra você é por isso que você perdoa se vocês fossem do mundo o mundo vos amaria mas porque vocês não são do mundo antes eu escolhi vocês do mundo é por isso que o mundo vos odeia lembre-se da palavra que vos disse o servo não é maior do que o seu senhor se eles perseguiram se eles me perseguiram eles também perseguirão a vocês né então ninguém vai sair daqui da terra sem passar por uma perseguição eu já passei perseguição não intensa né e acredito que vou passar novamente porque agora todos nós estamos nesse nesse rol de sermos perseguidos se eles guardar a minha torá eles também guardarão a vossa a instrução tá se você der a instrução para as pessoas assim como se eles guardam a de Jesus eles vão guardar a de vocês mas eles farão tudo isso por causa do meu nome porque não conhece aquele que me enviou então por não conhecer a Deus viver separados de Deus é que ocorre isso no coração do mundo se eu não tivesse vindo eu falado com ele eles não teriam pecado mas agora eles não tem desculpa para os seus pecados então o pecado ele se manifesta quando vem o mandamento né a lei né quem me odeia andeia também meu pai se eu não tivesse feito entre eles as obras que ninguém mais fez não teriam pecado mas agora eles me viram e odiaram a minha meu pai então isso aqui é um brotar maligno que ocorre quando você tem aquele confronto com a lei de Deus com o mandamento com a pessoa de Jesus e assim por diante brota um ódio né mas aí o senhor vai trabalhar nesse ódio porque o pai está amando até os seus inimigos e Jesus está amando até os seus inimigos quem são os inimigos de Deus nós mesmos nossa carne mas isso é para cumprir a palavra que está escrito no Torá sem causa eles me adiaram então tem pessoas que odeiam a Jesus né mas quando vier o consolador que eu enviarei da parte do pai o espírito da verdade procede do pai ele dará testemunho de mim e vocês também darão testemunho porque estão comigo desde o princípio então qual é o objetivo do testemunho levar ao arrependimento então essas pessoas que odeiam a Jesus que odeiam a nós porque amamos a Jesus é o testemunho que nós vamos dar é para levar elas ao arrependimento aí tem aqueles que vem pelo amor e aqueles que vem pela dor né a gente sabe disso essas coisas tenho falado para que não tropeces quando essas coisas vos acontecerem quer dizer o que é tropeçar quando você é perseguido é você revidar a perseguição é um tropeço ou quando você é perseguido você ficar magoado e abandonar Jesus ai meu Deus eu pensei que era diferente agora eu estou sofrendo ai eu vou deixar Jesus porque eu não aguento mais essa vida é muita perseguição é esses dois problemas ou qualquer outro tá bom ele e você expulsaram das sinagogas o que que são as sinagogas o lugar onde se diz que se ensina de Deus então a sinagoga é para o judeu e as igrejas é para o cristão então das próprias igrejas nós seremos expulsos porque lá estão ensinando coisas diferentes e ainda está chegando a hora e quem quer que vos matar pensará que está prestando serviço a Elohim eles acham que a gente é tão errado por estar pregando coisas diferentes do que eles gostariam de ouvir que eles acham que estão fazendo um favor a Deus matando-nos e eles farão isso porque não conhece o pai ou a mim mas eu vos disse isso para que quando chegar a hora vocês se lembrem que eu já vos disse isso não eu não vos contei no começo porque estava com vocês mas agora vou para aquele que me enviou e nenhum de vocês me pergunta aonde você vai antes porque eu disse essas coisas a tristeza encheu o vosso coração mas eu vos digo a verdade é do vosso interesse que eu vá embora porque se eu não for o consolador não virá até vocês mas se eu for eu enviarei para vocês o consolador e quando ele vier convencerá o mundo do pecado da justiça e do juízo olha só a definição de pecado na live de sábado santificando tudo em sua vida eu expliquei o que era pecado e aqui eu vou começar de novo a explicar o que é pecado porque eles não acreditam em mim então não crer em Jesus é pecado porque não crer em Jesus leva você a fazer as coisas na carne e leva você a fazer as coisas longe de Deus entendeu então fazer coisas fora de Deus é pecado não existe uma tabela de pecados que você pode consultar existem situações em que você verifica se uma coisa é pecado ou não porque os pecados listados nos mandamentos estão lá são os dez o restante você vai pedir a Deus tomar refrigerante é pecado tem gente que fica perguntando coisas a princípio tomar no refrigerante não é pecado mas se o refrigerante destrói o seu corpo o seu corpo é tempo do Espírito Santo você vai participar se prejudicando entendeu então vira aquela tabela horrível de pergunta fica perguntando para o pastor se uma coisa é pecado não é pecado pecado não é pecado a pessoa não aprende a andar no Espírito porque ao invés de ter comunhão com Deus e ela mesma discernir ela fica consultando uma tabela assistir o The Chosen é pecado entendeu você tem que aprender na tua consciência às vezes até examinar uma coisa certo e tirar um proveito daquilo porque você vai descobrir o erro e o acerto e você vai explicar para os outros se lá no The Chosen tem coisas erradas a respeito de Jesus você fala ali está certo aqui está errado ali você vai ensinar os outros você vai ter experiência de justiça olha o que é justiça quando eu repreendo por seus pecados eles não acreditam em mim quando eu repreendo por seus pecados ele completou isso aqui dá justiça porque eu vou para o pai e vocês não verão mais o exemplo de conduta correta então Paulo diz que Jesus ressuscitou para a nossa justificação então quando ele ressuscitou ele nos tornou justos e quando ele ressuscitou ele foi até o pai então para Deus o que é justiça é que todos se voltem para o pai certo se toda a terra se voltasse para o pai toda a terra seria justa e nós somos justos porque nós voltamos para o pai por meio de Jesus e do juízo porque o príncipe desse mundo será julgado por mim e o espírito dará um juízo justo então quando é que vai vir o juízo sobre a terra agora preste atenção a diferença entre justiça e juízo juízo é porque quem se aliar a satanás recebe as recompensas que satanás receberá pelas suas atitudes o príncipe desse mundo será julgado por mim entendeu isso é juízo ainda tenho muito o que vos dizer mas agora vocês não podem suportar então tem mais coisas aqui mais detalhes mais profundidade e certamente os apóstolos e nós estamos recebendo isso agora mas quando o espírito da verdade vier ele vos guiará em tudo verdade pois ele não falará por si mesmo mas tudo que ele ouve ele falará e vos dirá o que está por vir ele me glorificará então agora vamos parar aqui só uma explicação aqui por exemplo quando quando você segue a demônios fazendo a vontade dos demônios você está em pecado porque você está alimentando os demônios com o seu pecado e os demônios estão aliados a satanás às vezes a pessoa não está diretamente ligada a satanás né porque tem os satanistas que procuram se ligar diretamente satanás e tem as pessoas que fazem as obras dos demônios que são as vontades da carne então a carne ela virou a sede da manipulação maligna do homem então obedecer a carne é obedecer satanás indiretamente ou obedecer a demônios tá bom vamos lá quando as pessoas diziam assim ah vamos glorificar a Maria eu falei espera um pouco quem glorifica é o Espírito Santo e ele glorifica Jesus eu já vi que tinha alguma coisa errada então qualquer coisa que não glorifica Jesus não é o Espírito Santo tá bem aqui ele me glorificará porque ele vai pegar do que é meu e vai deixar você saber então ele vai levar você a conhecer Jesus tudo que o pai tem é meu e por isso eu disse que ele vai tirar do que é meu e ele vai fará vocês saberem tá bom vamos terminar esse aqui pra nós fazermos uns comentários né vamos terminar esse parágrafo aí vocês podem fazer uns comentários que vocês acharem importante ainda um pouco não me vereis né porque é o momento da morte os três dias que ele passa morto e depois ele aparece e novamente um pouco e vocês me verão porque eu vou para o pai alguns de seus discípulos disseram aos outros o que é isso que ele nos diz ainda um pouco não me vereis e novamente um pouco vocês me verão e porque eu vou para o pai disseram então o que você quer dizer com ainda um pouco não entendemos o que ele fala né Yeshua sabia que eles queriam perguntar a ele e ele lhes disse vocês perguntam entre vocês sobre isso que eu disse ainda um pouco e vocês não me verão e novamente um pouco e vocês me verão verdade eu vos digo que vocês vão chorar porque eu vou morrer né e prantear e o mundo vai se alegrar mas mesmo se vocês estiverem triste vossa tristeza se transformará em alegria por causa da ressurreição além do da 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 vida eterna né quando uma mulher dá a luz ela sofre porque é chegada a sua hora mas depois de dar a luz um filho ela não se lembra mais da angústia pela alegria de um homem ter nascido neste mundo vocês também agora tem tristeza então a mulher é a igreja ou a noiva né que vai dar a luz a Jesus mas voltarei a ver vocês e o vosso coração se alegrará que agora quando Jesus voltar né e lá naquela época foi na ressurreição e ninguém tirará a alegria de vocês naquele dia vocês não me perguntaram nada eu vos digo a verdade que tudo que vocês pediram meu pai meu nome ele vai dar a vocês já é a terceira vez que ele está falando isso terceira ou quarta vez até agora nada pedisse meu nome peça e receberá para que a sua alegria seja completa então quando as pessoas começavam a pedir carro casa nas igrejas eu achava tão estranho porque eu tinha que lutar contra o diabo eu estava pedindo coisas para me fortalecer e vencer o mal vencer o mal é claro se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar as demais coisas serão acrescentadas mas o objetivo é o reino de Deus em primeiro lugar eu pedia armadura eu pedia fé eu pedia força comunhão eu pedia pela vida de um pela vida de outro e deixava que as bênçãos me perseguissem porque está escrito lá em Deuteronome se você fizer tudo que Deus manda as bênçãos vai correr atrás de vocês para te alcançar tá bom é claro que você passa por provações teve época que eu testemunhei ontem teve época que eu não tinha vinte centavos na carteira e hoje não falta dinheiro na minha conta então é é um momento de provação que você tem eu tinha época que eu não tinha nem roupa para vestir para ir trabalhar e hoje eu tenho roupa eu fico usando as véias porque eu sou meio de gastar até o fim tá bom então são coisas acrescentadas a gente tá essas coisas tenho falado por meio de alegorias está chegando a hora em que não vou mais falar com vocês por alegoria mas vou anunciar claramente a vocês sobre o pai amém isso aqui é promessa para nós naquele dia vocês pedirão em meu nome e eu não vos digo que eu vou orar ao pai por vocês porque o próprio pai vos ama porque vocês me amaram e creram que eu vim de rovar eu vim do pai e vim ao mundo novamente eu deixo o mundo e vou para o pai disseram-lhe os discípulos eis que agora falas claramente e não falas alegoria agora entendemos que você sabe todas essas coisas e não precisa que ninguém lhe pergunte é por isso que cremos que você saiu de rovar e isso respondeu agora vocês creem eis que vem agora e já é chegada e sereis disperso cada um para o seu lado e me deixareis só mas eu não estou sozinho porque o pai está comigo essas coisas vocês tenham falado para que tenham paz em mim no mundo vocês terem aflição mas creiam em mim ou acreditem em mim ou venci o mundo aqui tem o comentário 371 vamos ver aqui e depois eu deixo esse item para a próxima aula aí vamos para os comentários de vocês para que não percamos o contexto e isso respondeu a todas as suas perguntas íntimas com tanta clareza e precisão que não deixam dúvida de que o conhece o interior de suas mentes e almas não há mais dúvida de que ele é o enviado amém para os discípulos não havia mais dúvida nesse momento aqui sanou todas as dúvidas porque uma coisa gente Deus está falando e você está captando aquilo instantaneamente a outra coisa é você deixar para captar daqui a uns anos então por isso que ele está falando naquele dia vocês pedirão meu nome eu vim para o pai então naquele dia é qualquer dia depois que ele fala pode ser naquele exato momento quanto qualquer outro dia que você alcança aquela bênção então vamos orar para alcançarmos as bênçãos como o pastor João fala que foram dadas para nós na Fundação do Mundo porque a igreja está estagnada está doente não conseguiu pregar o amor de Deus no mundo pregou religião pegou morte pegou pecado pegou acusação pregou medo mas não consegue pregar o amor de Deus o mundo não se converteu não se arrependeu né porque nós precisamos agora tomar posse dessas bênçãos que foram dadas antes da Fundação do Mundo para a gente ter o pacote completo e fazer tudo o que precisa nossa vida de 100% da vontade de Deus se cumprir porque senão a gente vai completar só uma parte da vontade de Deus e eu quero eu peço para a minha vida 100% eu não sei onde é que eu estou errando eu sei que eu estou errando porque eu preciso de mais comunhão com Deus né mais comunhão com Deus então é nisso que eu oro para receber de fato não né porque o Deus deu porque ele é Deus na eternidade ele deu mas nós precisamos passar isso do inconsciente do espírito para o nosso consciente a nossa estrutura humana né também alguém quer comentar pode comentar o que achou importante necessário pastor Jones nosso comentador é maior pode falar pastor Jones tem morador maior e o comentador maior amém é que já deu problema no meu microfone aqui ele é uma benção ele eu não sei ele desconfigura e ele cai sabe glória a Deus vamos ver aqui é problema de de porta né sim alguma coisa ele desconfigura e ele simplesmente né aguarda eu tenho um microfone aqui novinho que eu não uso talvez eu possa mandar para o senhor amém amém estamos aí pastor vamos lá estamos abertos na coxinha aqui olha aí é bonitão posso até mandar vamos ver um jeito de mandar pelo sedex também quero que uma vez o pastor João ele ele me abençoa aqui com uma uma webcam né mas e olha só só que ela tem um microfone né mas eu estou usando ela como microfone eu uso ela e o áudio dela é bom né aí aí eu uso por USB né você coloca ali só que às vezes simplesmente falha às vezes dá uma né um problema de porta aí alguma coisa como né o pastor Lucas falou mas glória a Deus porque o microfone meu mesmo aqui do do computador ele é sabe é aquela coisa né muito mal projetado né porque ele é perto aqui do do resfriador então fica aquele barulho de fundo entende né do resfriador aquele barulho de carro ligado assim de motor ligado sei lá o que meu Deus do céu mas glória a Deus né amém então eu anotei aqui pastor algumas coisas aí né vamos lá o né por exemplo né o salário do pecado é a morte né que é o versículo preferido do pastor João né pra mexer com ele né vamos provocar o pastor João um pouquinho né ele gosta de provocar a gente é gosta gosta eu gosto de provocar o pastor João né porque o pastor João é muito legalista muito frio né provocando o pastor João aí né o salário o salário do pecado é a morte né mas o dom gratuito é a vida eterna né amados é em Cristo né ô glória a Deus mas por que mas por que que o salário do pecado é a morte né entrou no Éden né antes não tinha o pecado né aí quando entrou o pecado aí veio a morte por isso que o salário do pecado é a morte né porque ela entrou entrou o pecado entrou a morte é ali que isso que é o né o significado disso né por que? porque a gente começou a envelhecer e morrer né e isso aconteceu lá no Éden lá na queda né o salário do pecado é a morte né amém mas glória a Deus né pastor Lucas que Deus ele no plano dele né de de redenção nossa né né o plano de Deus de voltar ao Éden né voltar a comunhão a gente sabe que essa é a vontade de Deus e se cumpriu em Cristo mesmo isso se cumpriu em Cristo né o sangue dele foi derramado e veio essa redenção essa volta né essa volta do céu até porque o Éden era o céu na terra ali era Deus né com aquele propósito de colocar o céu na terra tanto que ele vinha falar com Adão e Eva né eles tinham aquela comunhão plena plena mesmo né e não existiria a morte porque eles não iam morrer né até por causa da árvore da vida e tal então o salário do pecado é a morte porque depois da queda quando entrou a morte entrou né que mais aqui pastor Lucas deixa eu ver né a a guerra da carne com o espírito que é uma guerra né porque na queda a gente o ser humano começou com aquele estado de sobrevivência aquela natureza animal né é isso que aconteceu apesar do ser humano sempre ter aquela aquele discernimento do bem e do mal sempre tem por mais pouco que seja tem né a gente tem agora quando a gente vai amadurecendo o discernimento do bem e do mal vai aumentando também ele vai aumentando mas a gente tem isso muito pouco que a gente tem a gente herda isso esse conhecimento do bem e do mal só que é uma coisa pouca é uma coisa bem mal desenvolvida né mas tem tem essa noção do bem e do mal todo mundo tem todo ser humano né agora quando a gente vai amadurecendo e crescendo também vai crescendo o discernimento do bem e do mal né como o apóstolo Paulo diz lá que a gente não pode estar no leitinho né a gente tem que buscar comida sólida pra gente ser cada vez mais experientes no discernimento do bem e do mal né agora existe aquela guerra da carne contra o espírito né quando a gente recebe o espírito ele começa a guerrear contra esta natureza né agora se a gente deixar a carne sabe vencer e tipo assim sobrepujar né a gente nós nos tornamos um cristão carnal o cristão carnal é né é aquele que está dando sopa né pro espírito pra carne digamos assim né eles usam eles usam aquela figura né a carne contra o espírito como se fosse dois leões brigando né agora aquele que se alimentar mais vai ganhar vai ganhar essa guerra aí o que que acontece a pessoa acaba se tornando carnal né acaba se tornando carnal né através dessa guerra aí amém amém acho que era isso pastor Lové é isso aí glória a Deus né é eu eu antigamente interpretava assim alimentar a carne é como você fazer jejum pra poder matar a carne tem gente espera só um pouquinho mentira já já termino aí você tem que fazer jejum pra matar a carne e viver no espírito só que tem gente que consegue fazer jejum sei lá tem gente aí que consegue até 40 dias de jejum eu não consigo passar dos 4 eu tenho problema de inflamação e tudo e eu fiquei um pouco frustrado porque eu achava que eu ia conseguir fazer um jejum de 7 dias aí quando chegou no quarto dia eu tive que parar pausa da minha saúde então eu não sei a não ser que Deus me fale diferentemente do dia de hoje pra frente é que eu estava entendendo errado né porque o jejum como passar fome não vai matar a carne o passar fome não vai o jejum que agrada a Deus é aquele que você abdica de algo pra poder preencher-se das coisas de Deus então pra fazer jejum mesmo você tem que abdicar de alguma coisa para se encher de Deus né e não é necessariamente comida tá também envolve comida né e eu penso assim agora eu estou esperando né que uma hora Deus me toque para deixar aí de almoçar jantar tomar café da manhã aí o tempo que for necessário né ou só beber água para fazer um jejum porque um dia eu perguntei pro pastor porque ele não faz um jejum da vida inteira jejum de falar mal jejum de de ficar né falando do próximo o jejum de ficar falando fazendo coisas que não agradam a Deus né é um jejum eterno tá bom pode falar tia ah tá é então eu fui anotando aqui algumas coisas porque é são muitas informações né é então quando você começou a falar ali de Pedro né Pedro ele a gente já conversou sobre isso que Pedro representa nós né então quando Pedro diz olha não vou te abandonar eu vou ficar com você até o fim o que eu entendo disso é que ele tinha toda boa vontade de 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 acompanhar Jesus de nunca largar a mão dele né mas só que ele não tinha ainda o Espírito Santo nós também de alguma forma quando nós encontramos Jesus encontramos aquele primeiro amor nós também nos sentimos fortes a gente quer sair por aí falando de Jesus pra todos que a gente conhece também pra aqueles que não conhecemos mas a nossa vida é assim um círculo né a gente começa ali com o primeiro amor depois a gente de alguma forma vai sendo perseguido pode ser pela família olha ele agora só fala de Jesus todo mundo foge de nós ninguém a gente encontra uma oportunidade pra falar de Jesus mas as pessoas fogem de nós eles cortam o que a gente está falando eles vêm com outro assunto eu acho que todos nós que cremos em Cristo e que queremos falar dele já passamos por esse tipo de coisa né é um certo tipo de perseguição sabemos também que quando nós começamos a falar de Jesus o inimigo ele se manifesta no coração do ouvinte e ele fica impaciente ele sai de perto ele se transforma porque o inimigo tem esse poder né na vida daquele que ainda não entregou a sua vida a Cristo de alguma forma a perseguição vem né assim como veio no tempo de Pedro né mas Jesus já sabia da nossa fraqueza por isso Jesus disse olha Pedro tu vai me negar na hora que a perseguição vier Jesus já sabia você vai me negar não porque Pedro fosse arrogante né mas porque Pedro era realmente fraco assim como nós somos fracos porque o pragmatismo de Deus é significa o que você busca Deus você ouve a palavra você insiste ali você faz uma uma guerra com você mesmo pra ir várias vezes a igreja pra ouvir a palavra e em algum momento Deus vai te abençoar com a fé em Jesus Cristo aí você abraça aquela fé no momento que você crê em Cristo que você passa a dar ali os primeiros passos e você aceita Jesus Cristo verdadeiramente e até aceita ser batizado nesse momento Deus nos presenteia com o Espírito Santo né então esse Espírito Santo é que vai nos dar força pra andar Pedro naquele momento ele só conhecia Jesus ele ainda não tinha o Espírito Santo a gente sabe que o Espírito Santo só veio depois né que Jesus ressuscitou foi pro céu e aí o Espírito Santo veio então por que que eu tô falando isso porque nós não podemos prometer nada a Deus nós não temos essa capacidade né olha eu nunca vou te deixar não e e ainda mais que Pedro ali era o mais intolerante de todos né e nós também somos intolerantes em todos os setores da vida nós somos intolerantes né e quando Jesus diz é vocês temos que ser como crianças né quando ele diz lá em Mateus 18 de 3 a 5 né vocês tem que ser como crianças é porque é como crianças nós temos que nos humilhar né nós temos que ser é enterrar o nosso próprio ego né e começarmos tudo de novo porque quando nós viemos ao mundo nós estamos começando nós estamos recomeçando né e para que a gente recomece a gente tem que se tornar como uma criança não é e e uma vez que nós nos abstemos do nosso próprio ego e nos tornamos como uma criança aí sim nós começamos a aprender de Deus do próprio Deus né porque o que acontece com a criança a criança ela é pequena os pais é que ensinam ela olha você faz isso não faz aquilo e no nosso caso a mesma coisa quando nós nos tornamos como uma criança nós passamos a consultar Deus em tudo senhor eu devo eu devo vender a minha casa nesse momento eu devo eu devo namorar essa moça ou eu devo me casar com essa moça quer dizer Deus a gente na verdade adota Deus né como nosso pai isso é nos tornarmos como criança né agora e tudo é uma caminhada né em algum momento a própria bíblia diz que vai haver uma apostasia e Pedro naquele momento ele apostatou né no momento que ele negou a Cristo olha ele já conhecia Jesus mas ele negou e essa apostasia conforme está lá na bíblia ela vai chegar em algum momento nas nossas vidas ela vai chegar porque hoje a gente que crê em Cristo verdadeiramente Senhor nunca vou te abandonar mas a perseguição ela vem ela vem muito forte como porque nós temos que ser provado né a bíblia diz ali em algum momento nós vamos ser provados mas qual é a nossa esperança nossa esperança é que Jesus diz nada podeis fazer sem mim então é seguir crendo né que nós somos verdadeiramente crianças e que na hora da perseguição nós vamos clamar Deus está difícil vem Espírito Santo vem me tornar forte vem me porque essa é a nossa vida como cristão a todo momento pedir a ajuda de Deus em todos os momentos e eu agradeço aí a você Lucas aos irmãos que estão nessa reunião porque esse estudo nos faz refletir assim né poderosamente profundamente então era isso que eu queria dizer meus irmãos fiquem na paz amém obrigado tia a Pâmela quer comentar também pode comentar todo mundo é livre aqui pra comentar não existe proibição nenhuma qualquer mão só levantar a mão aí e começar a falar eu achei interessante que a irmã falou sobre Pedro né e também o senhor falou na aula algo que eu ouvi esses dias numa pregação que eu fui numa igreja e o pastor falou que só Jesus né só Deus pode discipular uma pessoa eu fiquei pensando sobre isso e assim é verdade assim né é verdade porque por mais que nós aprendamos uns com os outros e com a palavra o verdadeiro ensino aquele que sabe fica enraizado no nosso coração e enraigado só Jesus pode nos ensinar e foi isso que ele fez com Pedro né nesse caso é interessante que assim Jesus ele não repreendeu a humanidade de Pedro mas ele deixou né Pedro negá-lo e mesmo assim Jesus restaurou ele depois né ele falou Pedro você me ama e tal e aí Jesus ainda falou é pra ele cuidar das ovelhas né apacienta as minhas ovelhas e o que eu tinha comentado também né tem a ver com isso sobre o quão difícil é a gente submeter a nossa alma o nosso caráter o nosso temperamento ao caráter de Cristo é um processo né como Jesus fez com os discípulos ao longo dos três anos e mesmo assim só depois que eles né só depois que Jesus ressuscitou e foi ao céu que a ficha deles caíram em relação a muita coisa né eu acredito assim então esse processo é um processo que leva tempo e eu tenho amadurecido muito nesse sentido porque às vezes pelo nosso anseio né de Jesus a gente quer muito até meio que assim forçar as pessoas a entenderem a seguirem um caminho e não é dessa forma então eu tenho sido muito amadurecida nesse ponto de ser mais paciente de ser mais flexível mais benevolente de entender que Jesus faz esse trabalho de de nos submeter a ele através do Espírito Santo e aí é isso que eu recomentar amém Deus que abençoe o Vitor Hugo pastor Jorge espera só um pouquinho o Vitor Hugo aí ele vai fazer a participação dele aqui pode falar Vitor Hugo pode tirar uma dúvida ele quer tirar uma dúvida ah tá pode mandar ele não consegue entrar por áudio ele tem que mandar por mensagem ele tá com uma dúvida como ele está quando o Espírito Santo está falando com nós diante de uma tomada de decisão por exemplo eu sinto mais ainda não consigo ter esse discernimento totalmente fico em dúvida bom tem três pastores aqui né eu vou dar minha opinião depois os outros dois podem dar cada uma deles aí você junta as opiniões eu eu tenho aprendido isso na prática ou seja no começo você não vai saber discernir porque você tem que acostumar o seu coração a compreender a voz de Deus então no início dizia assim se você sente paz sobre uma decisão né você é Deus tá confirmando você que é o sim não e espera os judeus eles tinham duas pedras que é o urim tumim que era o sim não né então nós temos esse urim tumim dentro de nós então você joga a pergunta pra dentro de você e vê se a resposta é aflitiva ou passiva ou pacífica né aí você sabe se é o sim se é o não isso muitos irmãos ensinam a fazer esse tipo de questionamento você pergunta pra você mesmo dentro do seu coração eu devo fazer isso aí você fica prestando atenção a resposta esse é o primeiro degrau tá da comunhão com Deus nesse sentido depois pra você ter a comunhão do Espírito Santo e ele falar dentro de você você tem que aprender a ouvir Deus em você e aí já é um nível mais profundo de comunhão tá você tem que aquietar o seu coração orar esperar a resposta às vezes a resposta demora um dia uma semana um mês tá sobre qualquer decisão né porque às vezes as coisas estão concorrendo pra você tomar a decisão em dois três dias então conforme a necessidade Deus vai te responder em dois três dias mas você tem que parar para perceber aquela voz dentro do seu coração através da oração e tem os níveis maiores né que aí eu não vou falar porque eu ainda não tenho eles dentro de mim né que tem gente que ouve Deus falando audivelmente né intuitivamente falando então eu já experimentei alguns outros níveis mas não tem aquilo estabelecido dentro de mim não é toda hora que acontece tá então eu tô falando daquilo que eu consigo fazer de forma mais costumeira então se alguém quiser tem a irmã Márcia que pode dar uma resposta tem o pastor Jones o próprio pastor João tá bom cada um Deus fala de um jeito também tá é uma coisa que você vai ter que desenvolver na comunhão com ele tá bom espero que tenha ajudado se não vamos esperar mais um pouco aí alguém completar essa resposta amém amém não é verdade isso aí é mais é treino mesmo pastor Lucas né irmão Vitor é treino também sabe é aquela questão né a gente sabe que a voz do Espírito Santo é aquele sussurro suave né ele não tá nem no terremoto nem no furacão né não tá na gritaria né agora a gente vai assim é um treino a gente vai treinando mesmo pra ouvir cada vez melhor viu né tem que baixar o ruído pra deixar a voz dele aumentar né isso é exatamente você tem que baixar todas as vozes que tá dentro da gente é exatamente é bem por aí mas é treino mesmo né a gente vai ficando mais apurado vai apurando né é mas é assim mesmo glória a Deus né bom o que eu ia falar eu ia falar também do comentário da irmã Pamela que é interessante mesmo né porque Pedro ele nega três vezes Jesus né e tal tinha dito que nunca né que morreria por ele etc né mas negou três vezes né por medo por pavor de morrer né de ser condenado junto né aí depois lá quando a irmã Pamela se referiu né aquela parte que né por que por que que Jesus perguntou três vezes pra Pedro tu me amas né por que três vezes por que será né tipo assim né Pedro falou não Pedro eu não esqueci que você né tipo ele quis dizer assim Pedro eu não esqueci que você me negou três vezes mas não se preocupe porque eu vou eu já te perdoei né e ele falou assim eu preciso de você né eu preciso que você apacente as minhas ovelhas né eu preciso de você né então foi mais um realmente um um tratamento que Deus fez pra Pedro né uma espécie de tratamento né e ele perguntou três vezes por causa disso né é foi né ele ficou marcado três vezes da dor no coração e tinha que curar três vezes né sim é verdade é verdade mas era isso aí era isso aí é e a gente às vezes a irmã chegando aqui a gente se superestima e se subestima né super você acha que é mais e você é menos e subestima é quando você acha que é menos e você é mais então a gente tem que aprender a ser humilde humilde não é aquele que se subestima porque quando você se subestima você é comiserado você tá se comiserando é que nem Caim Caim ele se ai coitadinho de mim não sei o que isso é o subestimado e o superestimado é o orgulho então o humilde é aquele que se coloca no seu próprio nível né ele sabe qual é a medida dele então esse também é algo que a gente precisa aprender né saber qual é a sua própria medida às vezes a medida em relação aos outros é menor realmente é menor isso a gente também tem que ser honesto e falar mas pra Deus ele não tá preocupado com isso entendeu então a gente tem que aprender não é fácil sabe às vezes a gente quer ser mais quer ser menos não é fácil mais alguém vai comentar aí sobre voz do Espírito Santo sobre andar no Espírito e nós aprendemos muita coisa hoje né tem que massigar bastante boa noite irmã paz Senhor Jesus para todos aí amém 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 nós estamos aqui já no finalzinho da aula mas não tem problema não depois eu vou postar lá no grupo se a irmã tiver Telegram eu ponho a irmã no grupo do Telegram aí eu vou também colocar vou colocar todos os links nos outros grupos tá das aulas para todo mundo assistir a aula desde o começo tá bom tem mais algum comentário são nove e trinta e cinco a gente começou às oito né uma hora e meia de aula se passar muito o pessoal parece que não gosta muito de vídeos longos né e aí tem que aumentar a velocidade né eu sempre ouço o vídeo 1.25 1.5 para encurtar o tempo amém quem vai orar quem gostaria de agradecer para nós para encerrar a gravação o pastor Jones orou na cor no começo amém eu sou o estepe qualquer coisa se alguém sentir no coração pode orar não mas então você ouve eu passo o link para você nas aulas vou passar os links lá e eu passo depois com calma eu passo para todo mundo passo lá no grupo bom bom então eu oro né eu já orei no começo aí né mas eu vou orar então ó Senhor Jesus amado Deus Criador dos céus da terra muito obrigado Senhor pelo Senhor que nos criados nós somos primeiramente gratos pelo dom da existência Senhor e pela existência nós podemos te conhecer te contemplar Senhor Jesus estarmos nesse mundo não entendemos muito bem a história do começo mas estamos aqui Senhor buscando a tua face a tua vontade aprendemos na tua palavra que nós fomos criados para ter comunhão contigo íntima e pessoal e por causa do pecado no Éden e dos pecados que nos afastam de ti nós ficamos separados mas o Senhor veio morrer para nos tirar pelos nossos pecados e nos fazer voltar essa comunhão por favor nos ajude Senhor porque no piso do nosso coração muitas vezes nós somos como Pedro Senhor achamos que podemos e que fazemos coisas e às vezes a gente não está com aquela bola toda Senhor não está com aquele padrão que a gente às vezes até gostaria de ter mas não está Senhor trate o nosso coração Senhor por favor Jesus por favor estenda o teu amor e tua misericórdia sobre essas coisas que nós não atingimos ainda Senhor e às vezes a gente até se engana achando que já tem aquilo Pai remova do nosso coração o orgulho nos dê a bondade a pureza que nos faça voltar ao primeiro amor nos faça voltar Senhor a sermos realmente preenchidos por ti esvaziando de nós mesmos derramando tudo que é da carne que é do velho homem oh Jesus nossa noite nós precisamos do teu bálsamo do teu consolo do teu toque da tua mão suave Senhor para nos tocar e mudar as coisas que às vezes por uma insistência nossa nós rebatemos para dentro de nós muitas e muitas vezes Senhor criando até um um peso um endurecimento uma frieza esteja removendo tudo isso de nós Senhor não deixa nós cair nesse orgulho que está tão hoje tão tão natural vamos dizer assim no mundo a soberba o orgulho a vaidade o egoísmo o narcisismo as coisas na carne nos dê Senhor o clamor a humilhação que nós precisamos para nos voltar para ti Senhor o quebrantamento a contrissão obrigado Senhor Jesus por esse dia por tudo Pai pela vida dos irmãos de todos que estão aqui que puderam vir nessa aula pelas palavras que o Senhor trouxe na boca de cada um Senhor para nos ensinar mutuamente pelo teu Espírito Santo falando conosco e nos corrigindo e nos rebaquindo Pai obrigado Jesus obrigado Senhor pela vida da Tia Ricada do Pastor João do Pastor Jones de todos os irmãos da irmã Luana que chegou agora do irmão Vitor da irmã Márcia todos que estão aqui da irmã Pâmela e dos seus familiares Senhor abençoa vá ao encontro de cada um Senhor pedimos a tua Messia misericórdia que a tua bênção nos cubra e nos guarde Senhor desde agora e para sempre em nome de Jesus amém então eu vou desligar aqui se vocês quiserem continuar conversando amém agora pode falar qualquer assunto antes de parar a gravação amém